Olha, Alisson Lombardi, a polícia militar em patrulhamento pelo Jardim Alvorada, aqui em Maringá, viu um rapaz em atitude suspeito. Foi dada a voz de abordagem e na bolsa do rapaz foi encontrado maconha, rachixe e LSD. Vamos falar aqui com o tenente Cláudio Rocha. Tenente, essa droga aí foi encontrada na bolsa deste rapaz e ele foi encaminhado para a nona SDP. Exato, a equipe estava em patrulhamento e quando visualizou ali três jovens, estavam em atitude suspeita, chamou ali a atenção, o comportamento deles chamou a atenção dos policiais que decidiram por realizar a abordagem na busca, na revista ali nos jovens, acabou localizando com essa pessoa aí dentro da mochila que estava com ele, uma quantia de maconha, também uma porção ali de rachixe, além de alguns adesivos de LSD. Lembrando bem que a polícia militar está trabalhando firme contra o tráfico de drogas na cidade de Maringá, né tenente? Exatamente, as abordagens têm sido realizadas diariamente, diuturnamente, e o objetivo é justamente esse, de estar retirando armas, drogas e retirando de circulação pessoas mal intencionadas.